Ok, rashi contornou, tá massageando a clara, porque tá, bateu até virar em clara em neve, entendi, tá, agora jucatou, colocou na frigideira, ui, gema nas nuvens, vou fazer, aí ó lá, ovos, gente, eu acho que alguém senta ali e fala assim, quantas receitas dá pra fazer com ovos, entendeu? Eu acho que é milhar, eu acho que bate mil. Só que, de verdade, a gente vai fazer melhor do que a pessoinha fez, sabe por quê? Porque você é monstro. Ao invés de ficar usando rashi, sabe, e evitando a gema, com o perigo de quebrar a gema, olha só o que eu vou fazer, a gente vai separar a gema da clara, aí eu mantenho o que? A gema a salvo. Invencível. Ai, gente, essa parte, bloc, bloc, bloc. É um mojo, né? Gente, pra que eu vou gastar o meu braço, sendo que tem mixer em casa, entendeu? Gente, no rashi ia levar 30 anos pra ficar com o avó em neve. Parece que a pessoa não pensa, né? Não, as pessoas não pensam mesmo, entendeu? Vou colocar aqui, ó, a nossa clara. Para dessa aqui, versão. Ai, normal, amor. É? É, normal, sempre vem uns pedaços ali, que eu não sei se você sabe. Aceita. Aceita, aceita. Tá bom. Vamos ver, amor. É aqui. Três, dois, um. Vai voar. Ó, ó lá. Não, por isso que eu usei o prato frio. Tá voando em mim. Imagina, amor. É coisa da sua cabeça. Tá voando em mim também. Chega. Pera, amor, não chega nada. Isso aqui tem que parecer tipo nuvens. Então pega um pote, né? Vai ficar com a turma novada aqui a manhã inteira. Um pote. Um pote acho mais inteligente ali. E a pessoa usando o prato raso? Quer enganar quem? Não, o que ela fez com rashi, né? Fechou? Preparado? Vai, prepara. Três, dois, um. Vai ficar mais engraçado, né? Parece um Beyblade. Você tem um Beyblade? Parece um Beyblade. Beyblade. Gente, eu vou ficar aqui. Aperta aqui virar a menina. Tanchou? Imagina se pode rashi. Ó, vamos fazer mais uma tentativa aqui. A gente vai fazer todas as tentativas. errar no vídeo pra vocês acertarem em casa. De nada. Faça no copo, tá bom? Nossa, bem melhor, ó. E ó, tem mais clara pra cortar dentro. Boa, boa, amor. Agora tá, agora tá acontecendo. Agora vai, agora vai. Isso aqui vai virar um milkshake, mas não vai virar clara em neve. Mas você tinha que ter deixado em temperatura ambiente. Você pegou na geladeira e tacou aí, morzão. Por quê? A mesma clara, amor. Não, morzão. Não é. Bem, tá diferente da clara normal, de qualquer forma. Ele tá mais brinco. Mas não é clara em neve. Clara em neve é clara tipo neve. Isso aí tá clara... Você acha que esse não dá? Molenga. Não dá pra ser? Você quer tacar lá, assim? Tá, cara. Gente, paciência, entendeu? Eu quero, ó, ver o go. Mas se você souber alguma técnica pra tornar isso aqui uma nuvem, vocês me avisam. Mas a gente vai fazer assim pra fazer. Tipo nuvem. Tipo nuvem, tipo nuvem. Tem quando nuvem? Azeite pra untar, né? É isso. Milk shake de clara. Ah, gente, vai. Ficou tipo nuvem. Ficou tipo cuspe, né? Vamos centralizar a gema aqui na parte que parece nuvem. O resto deu pra ver? É, o resto, ó... Ó lá. Ah, amor, tá igual a do vídeo da moça. Tá igual a do vídeo da moça? Tá igual. Só diferenciou ali a proporção, o tamanho. É que a sua é uma nuvem aqui do Brasil, né? É, a minha é uma mini nuvem. É, então... Mini nuvem. Mas quem precisa de uma nuvem inteira, né? Orégano, porque a gente tá num momento da nossa casa, né, amor? O nosso paladar, que o orégano não pode faltar. Ó lá, ó lá. Ó, sujei a nuvem. Pronto. Não, mas tá muito bonito, gente. É. Para, tipo, não dá pra dizer que foi... Um fracasso. Um fracasso, isso mesmo, entendeu? Salzinho, titico de nada. Você viu a nuvem? Ela tá respirando, amor. É, ela tá inchando, né? Ó, fogo baixo não vai dar. Se continuar assim, vai acabar queimando embaixo. Então a gente vai tampar um pouquinho, só pra endurecer a gema. Mas aí a minha dúvida é, se tampar, será que a nuvem desce? Vamos ver agora. A gente vai ter que arriscar, porque a gema mole desse jeito aí. Pelo bem da gema, né? Pelo bem da gema. Eu acho que a tampa, gente, não cozinhou muito a gema não, entendeu? Mas também, se vocês voltarem e ver o vídeo da moça, a gema é crua mesmo. É, mole, mole. Ó, olha que foco. Gente, foi totalmente de propósito. Mano, tá parecido... A gente queria fazer uma lua. É, uma meia-lua. Tá parecendo uma meia-lua ensolarada. É como se fosse o sol, a nuvem e a lua. A gente fez, mano, o universo. Ó, eu vou fazer assim, pra gente ver como é que ficou a gema, né? Ó, pra vocês verem a água. E aí, experimentar, certo? Põe assim, só pra galera ver a altura que ficou. Olha isso, ficou super alto. É. Gente, se vocês souberem mesmo, né, fazer a... Bater a clara até virar nuvem. Era só ter tirado a geladeira antes. É, vê se isso aí que o Fê falou, faz sentido, tá bom? Procete. Ah, não ficou, não ficou cru. Não ficou molengão? Não, ficou tipo assim, gema mole. Pra quem gosta, acho que é o ponto, não é bom? Mole tipo ovo. Não, mas come a nuvem, Mumu. É isso que o Brasil quer saber. A nuvem, você acha? Não, mas acho que tem que ser um pouquinho de cada, não? Não, pode ser, mas eu quero ouvir você falando da textura da nuvem, né? Porque ela é a parana mais curiosa, eu acho. Certo, ó, vamos lá. Ó, um pouquinho de cada. Três, dois, um. Que tal? Nossa. Completamente diferente. É mesmo? Você tá zoando. Sabe o que é curioso? Por exemplo, eu não gosto de ovo mexido. É o mesmo ovo, é o mesmo ingrediente, é a mesma panela. Eu gosto de ovo frito. E ovo em nuvem é uma outra vibe mesmo também. Nossa, eu gostei, não é? Cada ovo a sua maneira. Ele fica tipo uma textura meio fofinha mesmo, sabe? Parecendo um flã. Um flã de ovo. Gente, apesar de a gente não ter conseguido bater a clara em neve, de verdade, pra mim, essa receita tá aprovada. Vale a pena vocês tentarem em casa. Tem que pegar a meia parte da nuvem mesmo, tá vendo? Ó, que fofinha é isso. Vai. Diferente, né? Bem diferente. O que você achou? Tipo, é um diferente bom ou diferente ruim? O sabor é igual, né? Mas a textura eu gostei. Gostou? Tipo, mais bela. Tchau. Tchau.